Boa noite, senhoras e senhores. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de recebê-los para esta sessão solene em homenagem aos dez anos da Câmara de Dirigentes e Logistas Jovem em Vitória, que tem como proponente o vereador Vinícius Simões. Gostaria de convidar a todos a tomarem seus assentos, em seus lugares, e vamos convidar agora para a composição da mesa de honra o vereador proponente desta sessão, o vereador Vinícius Simões. Vereador Vinícius Simões, está vindo. O presidente da Câmara Municipal de Vitória, vereador Davi Ismael. O presidente da CDL Vitória, senhor Carlos Fornazier. O presidente da CDL, que fundou a CDL Jovem Vitória, Elcio Rezende. O primeiro presidente da CDL Jovem Vitória, Vinícius Lino Venturim. O atual presidente da CDL Jovem, Adriano Gomes. Convidamos aos presentes, para em questão de respeito, ouvimos em pé a execução do hino nacional brasileiro. presentation Northern Jesus Simões. O outro presidente da CDL Jovem Vitória, Vinícius Simões. Ouvindo de pirancas marges plácidas Um bom herói do grado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o grana pátria, o sol e o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, que sonho líquido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Música 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 Dando continuidade à nossa solenidade Por gentileza, tomarem seus assentos A mesa pode sentar, por favor Vamos convidar Para a abertura dessa sessão E fazer uso de sua palavra O presidente da CDL Vitória Senhor Carlos Fornasier Boa noite a todos É uma grande satisfação que a gente Está presente aqui hoje Numa sessão solene Para podermos homenagear a CDL Jovem Nós que já vivenciamos O associativismo já de algum tempo Uns dez anos mais ou menos E nessa entidade e outras entidades Podemos perceber algumas coisas interessantes E uma delas é que qualquer entidade Qualquer organização Não consegue sobreviver Não consegue ir à frente Se não estiver Pensando em preparar o futuro Os futuros líderes Que irão seguir Nas nossas empresas Nas nossas cidades No setor público ou privado E a CDL Jovem Marca Com grande maestria Esse intento Foi talvez Eu não sei se foi a primeira Mas foi uma das primeiras Entidades jovens Da nossa capital E é de suma importância Nós apoiarmos os jovens E todo mundo Todas as entidades Ficaram preocupados com isso Porque se nós não tivermos Se nós não olharmos Se nós não prepararmos jovens Nós As nossas ideias um dia acabam A gente envelhece E a geração que vem Não está preparada Então Dentro da CDL Vitória Sempre foi Do início Lá com o senhor Elson Rezende Que teve essa visão De formar a CDL Jovem Dez anos atrás Durante a gestão dele Uma visão amplamente Clara e favorável E se não tivesse feito isso Hoje nós Já teríamos envelhecido E os senhores podem perceber Que grande parte De algumas organizações Já estão envelhecidas E não conseguiram Preparar A próxima geração Então acho que Talvez Dentro da CDL Vitória O departamento mais importante Seja o departamento da CDL Jovem Porque o que mais nós podemos fazer Para deixar A entidade sempre Fazendo excelente serviço Excelente trabalho Para a sociedade Cumprindo o seu objetivo social É preparar As futuras gerações Sem isso As ideias acabam As pessoas morrem E isso é o que dá A mais clara Que dá a mais clara Transparência Para a sociedade De uma De uma entidade Podemos ver O nosso país Que já De algumas décadas Já vive Uma democracia Como que foi importante Cada vez mais As eleições Que nós participamos De eleições A democracia As pessoas vão votando melhor E nós vamos melhorando Então O setor Público Político Institucional Nos mostrou Nos mostra isso A eleição O pleito O escrutínio De tempos em tempos Fazendo a alternância Do poder Mostrando novas mentes É sempre muito importante E é isso que leva A nossa sociedade Para frente Está de parabéns Os jovens Está de parabéns O senhor Elcio Que teve essa visão Lá atrás E encerro aqui As minhas palavras E dando um abraço Em todos vocês Muito obrigado Antes de continuar Com os pronunciamentos Gostaríamos de registrar E agradecer a presença Do senhor Elcio Rezende Presidente da CDL De Vila Velha Senhor Marcelo Salles Presidente da Federação CDL Senhor Estanislau Venturin Diretor da diretoria Da CDL Tatiana Que está representando A GECORE Naome Garcia Diretor da CDL Bruno Mazzei CDL Jovem Vice-Presidente Nosso muito obrigado E agora Dando continuidade Para dar as suas Boas-vindas Aos presentes O presidente Da Câmara Municipal De Vitória Senhor Vereador Davi Ismael O microfone Foi preparado Para o Vinícius A gente levanta ele Um pouquinho Uma boa noite Queria cumprimentar Cada um dos presentes Na pessoa do presidente Da CDL Carlos Fornazier Vereador proponente Da sessão Vereador Por passagem Mas professor Vinícius Simões E vereador Vinícius Professor realmente É uma categoria profissional Que marca a vida da gente Tenho o prazer De ter aqui Minha professora A alegria Em recebê-la Porque muitas vezes A gente passa mais tempo No colégio Do que com Nossos pais E poder encontrar No professor Orientação E lembrá-lo Depois de algum tempo Vamos falar Quanto tempo Mas algum tempo Sempre é bom A minha fala No sentido de acolhê-los Acolhê-los Nesse poder legislativo De aproximar-nos De cada um de vocês A realização De uma sessão solene Tem um único objetivo São dois objetivos Primeiro honrar A vida de vocês Que são exemplos As entidades E seus componentes Para a cidade de Vitória É a forma que temos De dizer muito obrigado A cada um de vocês Mas vai além Vai no sentido De aproximar-nos De cada um de vocês Isso se faz Trazendo vocês aqui Fisicamente Mas através De inúmeras ações Moralizadoras Que essa Câmara Vem tomando Estou na interinidade Da presidência Vereador Fabrício Gandini Não pode se fazer presente Por imposição legal Ele poderia estar dando sequência Ao mandato Mas por decisão moral Achando que isso acarretaria Prejuízo ao desempenho Do mandato Não pode se fazer presente Mas eu faço questão De todo início De sessão Me fazer presente Para divulgar E deixar com cada um de vocês A revista Da Câmara Municipal De Vitória Vocês vão ver um pouquinho Daquilo que tem sido feito Cortando muitas vezes Na própria carne Como diz Uma frase Que eu peguei Do Vinícius Sempre faço Esse registro Está usando Minha frase Mas você já Você já Me cedeu Que é que Essa Câmara Tem um dever De devolver A cada um de vocês O direito De acreditar Na política Isso é uma ação Diária Isso requer Muito trabalho Porque temos Que romper Com o passado Uma carga histórica Mas o desafio A decisão Foi tomada A decisão De ter um ponto Aberto Uma votação Aberta Cada um de vocês Na escolha Do seu representante A partir Do ano De 2013 Do novo Regimento Interno Passou a poder Ter transparência E acompanhar Em cada assunto Como vota O seu vereador Uma decisão Tão simples Não? Tão simples Punir o vereador Que não comparece Na sessão Através do corte De ponto Coisas que eram Tido como óbvia Por cada um De vocês Mas o corporativismo Que existia Aqui nessa casa Impunha O dever De defender Os privilégios Que através Da renovação Que foi possível Nas últimas eleições Nessa legislatura A gente conseguiu cortar Cortamos Esses privilégios Abrimos a tribuna Através da criação Da tribuna popular Criamos a ouvidoria Popular A ouvidoria Aqui na câmara Passamos a ter um canal De diálogo direto Com a população Fiscaliza a vitória Ações De fiscalização E exercício De mandato Que nos Que exemplificam O dever que temos De devolver a vocês De resgatar A opinião pública E isso Tem uma consequência Positiva E eu Me abro Com vocês Hoje a gente Pode olhar Andar nas ruas Um pouco Mais à vontade Vereador Vinícius Simões Ir a uma feira Andar Ir a igreja A entidade Que faz parte Que as pessoas Que as pessoas Estão olhando Este poder Um pouco melhor E minha fala É o vereador Vinícius Simões Um vereador Talvez O vereador Mais inovador Trazendo Tecnologia Para o mandato Trazendo Propostas De diálogo Inovadoras E sendo copiadas Por muitos Inclusive por mim E Fica o reconhecimento De você ser parte Deste momento No mais É agradecer A nossa Câmara Se reúne Nas sessões ordinárias Nas terças Quartas E quintas 16 horas Nos demais horários Não estamos à toa Tem reunião Das comissões Regulares E Digo isso Para convidá-los A se fazer presente Nos outros momentos Aqui são decididos O dia a dia De cada um de nós Por exemplo Nota Vitória Nota Vitória Que é uma inovação Do nosso prefeito Luciano Rezende Que tem mudado A cidade de Vitória Criando Por exemplo A Nota Vitória Que atinge Diretamente Os prestadores De serviços A todos os cidadãos Que passam A legitimamente Exigir Parte Com a nota Parte Daquilo que foi gasto 30% dos impostos Não é isso Léo Crowley Em devolução Direto na nossa conta Do imposto Em cada um Prestador de serviços É assim De pouquinho em pouquinho Que a gente espera Está transformando A vida de cada um Dos moradores Aqui da cidade Carlos Fonazier Vinícius Minha professora Elô Uma boa noite Para cada um E parabéns Aos homenageados Dando continuidade Aos pronunciamentos Passamos a palavra Agora Para o atual Presidente da CDL Jovem Adriano Gomes Eu não vou me arriscar A falar o nome dele Ele vai Onesorge É sempre difícil Realmente Boa noite a todos Cumprimentar a mesa Vereador Proponente da sessão Vinícius Simões O nosso Presidente Dessa casa Deve Ismael Muito obrigado Cumprimentar também O nosso Secretário de Turismo Empregue e Renda Leonardo Kroling Presente Subsecretário Renzo Nagem Presente Na nossa sessão Também Pessoas importantes Fizeram parte E fazem atualmente Parte da CDL Jovem Dez anos De CDL Jovem O que dizer Essa noite Tão importante A todos nós Este é um momento Muito especial Para a CDL Jovem Vitória É com grande alegria Que recebemos Dessa renomada Casa de Leis Uma homenagem Pelos dez anos Da fundação Da nossa entidade A história Da nossa entidade Da nossa instituição Começou com O senhor Elcio Rezende Então Presidente da CDL Vitória Ao participar De uma convenção Realizada em Joinville Santa Catarina Ele conheceu Uma experiência De CDL Jovem E ficou entusiasmado Com a iniciativa Ele avaliou O desenvolvimento Dos jovens líderes Também ajudaria A incentivar A sua inserção No quadro Diretivo da CDL Vitória Foi então Que a criação De uma CDL Jovem Na capital capixaba Passou a integrar O planejamento Estratégico Da CDL Vitória Assim nasceu A instituição Que atua De forma inovadora Fortalecendo O movimento Logista Com criatividade Dinamismo E desenvolvendo Líderes Temos um grupo Formado por Jovens inteligentes Batalhadores E comprometidos Com o associativismo Acreditamos Que é importante Desenvolver O mercado Para desenvolver A comunidade Por isso Realizamos Diversas ações Na área social Ambiental E econômica Que já são referências Em todo o estado Dentre os projetos Que podemos citar Está o dia De liberdade de impostos Que visa Alertar a população Sobre a abusiva Carga tributária Carga tributária Do país Temos também O pedalar Para respirar Inclusive foi No domingo passado Agora Um grande sucesso Mais de 500 ciclistas Que tivemos A grata surpresa De ir até o centro De Vitória Ao Parque Moscoso Saímos ali Da Praça do Papo Foi muito Foi um passeio Muito bacana Com toda a família E estávamos lá Todos Da CDL Jovem Reunidos Anualmente Que reuniados Centenas de ciclistas Em prol do meio ambiente E na mobilidade urbana Outra iniciativa É o Plantando Equilíbrio Quando plantamos Centenas de árvores Nativas na Mata Atlântica Em parques municipais Da Grande Vitória A fim De compensar A emissão De gases poluentes Na atmosfera Destaco ainda A Semana Global Do Empreendedorismo E a Semana Estadual Do Jovem Empreendedor Eventos Que estimulam A forma de debate A contribuir Com o desenvolvimento Dos negócios Esses são Apenas alguns Dos relevantes projetos Que promovemos Ao longo desses 10 anos Sempre buscando O crescimento econômico Sustentável E social Do nosso Estado Parece que foi ontem Parece que foi ontem Que tudo começou Pela presidência Passaram os amigos Vinícius Venturi Nosso primeiro presidente Leonardo Kroling E Renzo Nagem Que contribuíram Significativamente Para o crescimento E o fortalecimento Da CDL Jovem Vitória Quando assumi A entidade Sentiu uma grande Satisfação Ao mesmo tempo Estava consciente Da enorme responsabilidade Que isso representava Dar continuidade Ao trabalho sério E de alta confiabilidade Realizado pelos jovens Líderes Que me antecederam Estar à frente Da CDL Jovem Vitória Tem sido Um grande aprendizado Pois compartilho Novas ideias E desenvolvemos Projetos De forma conjunta E é um orgulho Comandar uma entidade De credibilidade E comprometida Com ações Importantes Para o dia a dia Da população O meu muito obrigado A Câmara de Vereadores De Vitória Por nos homenagear Nessa sessão solene Agradeço também A CDL Vitória A confiança Depositada Em nosso trabalho E a parceria Ao longo Da última década Da década Agradeço A minha diretoria Executiva Aos amigos Bruno Mazzei Vice-presidente Eliane Perim Nossa secretária Edgar Lupe Nosso diretor financeiro E ao Luiz Felipe Coelho Nosso diretor jurídico Pela disposição Pelo trabalho E pela dedicação E faço um agradecimento Especial Aos nossos associados Que acreditam Em nossa missão Na qualidade Dos serviços Que a CDL Jovem Vitória Oferece E acima de tudo Naquilo que a instituição Representa na cidade Contamos com vocês Para continuar Transmitindo Com empenho Em vigor Os valores Da bandeira Do movimento Logista Pautando O nosso trabalho Na coletividade E na excelência Dos serviços Crescemos juntos CDL Jovem Dez anos Muito obrigado Boa noite Convidamos agora Para fazer uso Da palavra O presidente da CDL Que fundou O CDL Jovem Vitória Senhor Elcio Rezende Companheiros da mesa Vereador Simões Meu primeiro presidente Da CDL Jovem De Vitória Companheiro Carlos Fornazer O orador Que me antecedeu Espetacular presidente Que vem demonstrando Nesse período De administração dele Um trabalho fantástico Secretário Léo Também foi presidente Da CDL Jovem Companheiro Stanilau Marcelo Presidente da federação Da CDL Do Espírito Santo E vice-presidente Do SPC Brasil Uma turma unida Vê que aqui Tem um, dois, três Ex-presidentes Tem um presidente E criar a CDL Jovem Foi uma das coisas Mais Que mais me impactou Na minha passagem De seis anos Com o presidente Da CDL Jovem Vitória Em 2000 Eu fui escolhido Para ser o presidente Daquela entidade E Fui conhecer A CDL Porque eu tinha entrado lá Como associado Só tinha apenas dois anos Não conhecia bem Da história E me encantei Com o movimento Jovem Que a CDL tinha Pelo Brasil afora Foi no Rio Grande do Sul E depois em Joinville E naquele momento Eu convidei O Vinícius E o O Leonardo É, o Leonardo Desmolet E fomos também Foi Stanidal Foi Marcelo Foi uma turma grande Da CDL Vitória Que teve uma convenção Nacional Lá da CDL E lá eles tiveram A oportunidade De conhecer A CDL Jovem E eu tive A felicidade De o Vinícius O jovem Ainda é jovem Mas ela Até estava falando Com ele Como passa rápido Dez anos Não é Vinícius É muito Muito rápido Era jovem Era menino Há dez anos Atrás Hoje é um jovem Um grande empresário Do setor de tintas Do Espírito Santo E o Vinícius Demorou um pouquinho Eu não entendi Que ele estava lá Com problemas ainda A se organizar Na empresa dele E naquele primeiro momento Teve até dúvida Será que o Vinícius Quer mesmo isso? Só que ele veio Com a força total E hoje o que tem Na CDL Jovem Foi organizado Por ele A CDL Não influi Em nada No trabalho Da CDL Jovem Nada Não dá Nenhuma missão Eles Esses jovens É que resolvem Realmente Os problemas Que eles acham Que devem ser E uma coisa Fantástica É que me entusiasma A cada reunião Da CDL De Vitória Que ainda Continua lá Diretor Ou ex-presidente A cada reunião A primeira palavra Será que isso é o Brasil Tomara que seja Eu me entusiasmei Tanto com Esse movimento Jovem Que também gostaria Aqui de lembrar Que uma das pessoas Que me ajudou A entusiasmar Isso foi o Lucas Isoton Que estava lá Fazendo uma palestra Lá para Lá para o setor De planificação Que foi o congresso Na mesma época E o Lucas Isoton Entusiasmou E no momento Seguinte Ele foi ser Presidente Da federação Das indústrias E lá eu tive A oportunidade De criar junto Com ele O Sindes Jovem Que é também Tão forte Tão organizado Quanto a CDL Jovem E tive A oportunidade De colaborar Com a Ana Paula Tongo Na reorganização Da fecagem Quer dizer Então eu sou entusiasmado Com a CDL Jovem E todo mundo Diz O Brasil ainda É um país jovem Graças a Deus Ainda é um país jovem Porque os jovens Realmente É o futuro E a esperança Dessa nação Obrigado E boa noite Gostaríamos de registrar E agradecer A presença Do secretário De agricultura Do município Da Serra Sr. Paulo Maneghelli Muito obrigado Passamos agora A palavra Para o primeiro Presidente da CDL Jovem Vitória Vinícius Lino Venturinho Senhoras e senhores Boa noite Cumprimento Respeitosamente Todas as autoridades Já citadas Pelo cerimonial Da casa Eu tenho Hoje A honra De representar De falar aqui Em nome de todos Os homenageados Da noite E é assim É muito difícil Resumir Tantos sentimentos Tantas histórias Tantas vitórias Em um curto Discurso Então Eu tentei resumir Tudo em Três verbos Recordar Agradecer E sonhar Como todo filósofo De boteco diz Recordar é viver Então hoje Que a gente está aí Celebrando os dez anos É impossível É impossível De deixar De registrar Como tudo começou O Adriano já contou Um pouco da história Seu Elcio complementou O Carlos Também já disse Então eu vou contar um pouco Do meu lado da história Eu tinha acabado de retornar Num curso no exterior E tinha E tinha duas vontades Duas vontades A primeira Era formar A minha própria rede De relacionamento Ser apresentado Como filho Eu já tinha Eu já tinha alguns Amigos em mente Para convidar E eu pedi Para o meu pai Que participava Sempre participou Da CDL Desde que eu me entendo Por gente Que comentasse Na reunião Com os outros diretores Veria quem que tinha Filhos trabalhando junto Para pegar o telefone Para eu convidar Para essa entidade também E foi aí Seu Elcio Que nossa Nossa vida se encontrou Nossas vidas Se encontraram Porque Tinha No planejamento estratégico Da CDL Vitória Um projeto Uma ação Que era fundar A CDL Jovem Seu Elcio me ligou Vem para cá Vinícius Me levou Lá para Joinville Para participar Do congresso Só que eu não Não conhecia muito bem O movimento E não 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 conhecia As pessoas Do movimento Estava bastante envolvido Nesse meu retorno Para a empresa Acabou passando Um tempinho E o senhor Elcio Não desistiu de mim Obrigado senhor Elcio Insistiu Fomos lá Também com Rodolfo Primo E junto com O Demonera E fizemos lá Nossa primeira Reunião A primeira reunião Foi num bar Na Praia do Canto Com meia dúzia De amigos E é lá Que a gente plantou Essa semente Boa parte Nem era comerciante E isso daí Eu sempre digo Sempre repito Porque Foi uma 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 lição De desprendimento Uma lição De confiança Porque eu conversei Com o senhor Elcio Eu falei Senhor Elcio Aqui dentro Eu não tenho Quantidade de pessoas Para começar essa entidade Eu preciso chamar A gente de fora Que não é comerciante E ele falou Vai fundo E hoje eu acho Que o nosso grupo É forte É unido E tem tantas ações E alcançou tanto sucesso Acho que por conta Dessa diversidade Essa porta As portas Da entidade Continuaram abertas Por muito Durante todo esse tempo Não importa Se é administrador Economista Advogado Até engenheiro A gente aceita no grupo E eu vejo Reconheço Agradeço Muito Essa oportunidade Que a CDL Deu para mim E deu Para todos vocês E Essa parte De recordar Eu acho Que é importante A gente fazer Essa reflexão Convidar vocês Que são os amigos Da CDL Jovem Para fazer essa reflexão Tentar lembrar Por que Que é que Vocês resolveram Entrar na CDL Vitória Na CDL Jovem Vocês se lembram? E Pensar aqui Será que a gente Está alcançando Esses objetivos? Eu digo Que realizei Muito mais Do que eu imaginava Tenho certeza Absoluta De que Leonardo O Renzo E o Adriano Que foram os presidentes Que me sucederam Também A gente tem Muito 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 orgulho Dessa entidade Que a gente construiu Junto Com a ajuda De vocês Todos vocês Daí entra O segundo verbo Agradecer O meu E aliás O nosso Primeiro agradecimento Tem que ser Para o senhor O senhor Elcio 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 Rezende Dias É um senhor Com longa História De dedicação São as principais As principais As principais entidades Desse nosso estado Um eterno jovem Um exemplo De líder E empreendedor Você Enxergou Na CDL A necessidade De renovar Nos deu uma carta Branca Nos deu um apoio Enorme Muito nos ensinou E eu digo Aqui Senhor Elcio Você marcou A minha história De vida E sempre serei Muito grato Por isso Os seus sucessores Marcelo Salles Stanislaw Venturin Carlo Fornasier Mantiveram o caminho Livre Para que o grupo Crescesse E até Subisse Para a diretoria Sênior Ou seja Atingisse O principal objetivo Da CDL Jovem Que é desenvolver Novas lideranças Para dar continuidade Ao movimento Associativista Do comércio Daqui de Vitória Então Coroa Esse nosso Movimento Esse nosso grupo Agradecer também A cada pessoa Que participou De nossas reuniões De nossos eventos É impossível A gente Citar nomes Porque a lista É enorme Seria cansativo E correria o risco De ser injusto De esquecer alguém Mas eu sei Que os homenageados Aqui dessa noite Representa muito bem Esse grupo Que arregaçou as mangas E lutou pelo comércio Capixaba Enquanto nós estávamos lá Trabalhando E claro Também Nos divertindo A gente deixava em casa Pessoas importantes Então agradeço Então agradeço Aos nossos familiares Os nossos pais As nossas namoradas Que viraram esposas Os nossos filhos Que estão sendo gerados Que já nasceram Que já cresceram Estão aí Lindas Que abriram mão Da nossa presença Para que pudéssemos Participar desse seleto grupo Eu agradeço A minha esposa Representando todo esse grupo Pela oportunidade Pela liberdade Que nos deram Que foi tão importante Outro grupo importante Que merece Nosso agradecimento especial É formado pelos colaboradores Da CIDEL e Vitória Em especial Queria citar Alguns nomes agora Claudinha Cláudia Rúdio Famosa e saudosa Flávia Lacerda Eliane Perim Gabriela Calazans Andressa Klein Vocês sempre nos deram Todo apoio Orientação Suporte E muito carinho Então agradeço De coração Obrigado mesmo E o último Sonhar Quanta coisa Que pode acontecer Em 10 anos Seu Elcio falou Aqui do meu lado A vida Passa muito rápido Muito do que realizamos Nesse tempo Nem estava Nos nossos planos Eu estava Vindo pra cá Hoje E lembrando Que Ainda Quando eu era presidente Luciano Rezende Me ligou Não fui eu Que fui atrás dele Ele que foi atrás de mim Me convidou Pra vir aqui Pra fazer uma reunião Com ele No dia Estava faltando energia Não tinha como subir Pro gabinete Nós fizemos a reunião Sentadinho Na mureta Ali do jardim E ele falou Olha Estou colocando A disposição Meu mandato Sou vereador O que você precisar Da gente Você pode nos procurar Quem imaginaria Que hoje A gente teria Dois diretores Da CDL Jovem Participando Ativamente Da gestão Dessa cidade Foi um Voto de confiança Que o Luciano Rezende Deu Ao nosso grupo Que a gente Precisa muito Agradecer 27 de agosto De 2024 Daqui a 10 anos Qual que será Nosso papel Na sociedade Essa entidade Nossa Ela é dedicada Ao futuro E a gente Precisa lembrar Disso o tempo todo Futuro Cada projeto Que a gente criar Cada ação Tem que passar Por esse crivo A gente tem que perguntar O que faremos Vai contribuir Para um futuro melhor Isso é Muito importante E Sim Nós todos Temos muito orgulho Nessa nossa história Nós realmente Crescemos juntos Que é o slogan Aí Desse nosso décimo ano Foi muito Muito brilhante A escolha E Acredito Confio Que nós podemos Fazer muito mais Vamos sonhar Sim E sonhar Grande Precisamos Acreditar E apostar Em nosso potencial Muitos Já acreditaram E apostar Nesse potencial E agora Está na hora Da gente Mesmo Acreditar Nisso Parabéns Parabéns CDL Jovem Vitória Por esses 10 anos Muito obrigado Agradecemos Agradecemos as palavras Do Vinícius Lino Venturim E convidamos agora Para encerrar A fase dos pronunciamentos O vereador proponente Dessa sessão Vinícius Simões De Vinícius De Vinícius Para Vinícius Boa noite a todos Queria Primeiro Cumprimentar A mesa O presidente Carlos Fornazier Presidente da CDL Jovem O Adriano O fundador Da CDL Jovem O Elcio Resende E o primeiro presidente Da CDL Jovem O Vinícius Boa noite aos senhores Boa noite a todos Bom Vou rapidamente Me apresentar Eu sou Vinícius Simões Sou professor De História Dei aula hoje E É o meu Primeiro mandato Como vereador Sou morador Do centro de Vitória Fui eleito em 2012 E estou aí há um ano e sete Meses Como vereador Porque na verdade A gente não é vereador A gente não é presidente A gente não é deputado A gente está A gente é Professor Médico A profissão O ofício Bom Aqui é o momento onde Não é o momento Onde Os vereadores Ou o vereador Está homenageando A CDL Jovem Pelos seus dez anos É a cidade de Vitória Que está homenageando Porque nós Aqui Quinze vereadores Representam A cidade O movimento Que a Câmara faz É o movimento Que a cidade faz Então aqui é o reconhecimento Da cidade de Vitória E a homenagem Da cidade de Vitória Pelos dez anos Da CDL Jovem Reconhecer o seu valor O respeito Que a CDL tem pela cidade As lutas durante esses dez anos Que a CDL Jovem Lutou pela cidade A sua solidez E a importância Dessa instituição Para nós Não só para a cidade De Vitória Mas para o estado Do Espírito Santo Queria Também poder Cumprimentar O meu colega Leonardo Crowley Leonardo É um amigo Que tem Um Colega de partido Nós Estamos Juntos Né Léo Há um bom tempo Léo tem feito Um trabalho Sensacional Inovador Ético Na gestão Junto com o prefeito E queria dizer Léo Não pude estar presente No pé da lar Para respirar Estava de mudanças E mudanças Requer trabalho Fiquei o fim de semana Cuidando disso Me justifiquei Soube que foram 506 Quilos de alimentos Arrecadados 90 latas de leite Já doadas Para instituições Parabenizar esse evento E me coloco à disposição Como vereador Para Junto com Você E todo o grupo A criar uma legislação Onde Uma lei Onde este evento Entre no calendário Oficial Da cidade de Vitória Para que Seja lá qual prefeito For Em que época For O pedalar Para respirar Seja obrigado A acontecer Com apoio Obviamente Do poder público Mas claro Sempre gerido E coordenado Por vocês Obrigado Eu estava lendo Vinícius Um pouco da história Do CDL E eu vou ler Um pouco Uma frase Que eu encontrei No relato Diz assim O sonho Do Vinícius Há dez anos Atrás Há dez anos Melhor dizendo O sonho Do Vinícius Era ter Uma associação Composta por Jovens De todos os segmentos Sua visão Coincidia Com a de Elcio Que sempre percebeu A melhor opção Para o associativismo Ter o maior Número Ter o maior Número Possível De pessoas Na mesma causa Isso é um fato Histórico Isso é um documento Histórico E o Vinícius E o Helder Falou de sonho O melhor sonho É aquele Que além De te envolver Envolve As pessoas Sobretudo As pessoas Que nós não conhecemos Pessoas Das quais Você não sabe o nome Nem a história Esse É o grande sonho Sonho Que atinge A você Sonhador Sonhadores Atinge aos amigos Mas atinge A pessoas Que você nem sabe O melhor sonho É quando se sonha juntos Se sonha junto Como o Vinícius disse bem Havia um grupo de pessoas Meia dúzia de amigos Sonhando juntos E Tem um provérbiozinho Um provérbio que diz assim Você quer ir Rápido Vá sozinho Mas se você quer ir longe Vá acompanhado Vá com grupos E quando você sonha em grupo É um bom sonho O melhor sonho É o sonho difícil De ser realizado Porque o sonho difícil Ele explora de nós Ele requer de nós Superação O sonho difícil Requer de nós A capacidade de diálogo De construir O sonho difícil Nos faz evoluir O sonho fácil Não Ele nos acomoda um pouco O sonho difícil Não Difícil e impossível Claro Sem utopias O sonho difícil Ele retira de nós Forças Que nós Às vezes Não sabemos de onde vem E nos faz Também Pensar em Deus O melhor sonho É aquele Não só construído Há dez anos Mas consolidado Porque construir É uma coisa Manter o que foi construído É outra E há dez anos A CDL Jovem Vem se consolidando E trazendo Coisas boas Para a cidade Para finalizar O melhor sonho É aquele Que supera gerações Inspira Novos Sonhadores Seu Seu Elder Vinícius Elcio Vinícius Desculpe O sonho Que vocês sonharam Junto com outras pessoas Naquela época Ele perpassa Por todas essas coisas E muitas outras Que eu não sei São histórias Que vocês viveram juntos São casos Situações De superação Que vocês viveram juntos E que inspira A mim Professor Que inspira Cada cidadão Que está assistindo Ou que irá assistir Essa sessão A acreditar No sonho E a E dar a cidade As pessoas Boas notícias Novidades Coisas boas Eu finalizo Agradecendo A cada um de vocês Agradecendo o esforço De cada um de vocês Jovens da CDL Que estão com os pés Fincados No progresso Na ética No trabalho Que é o que a gente enxerga Leo Crowley Na CDL A gente vê na cidade A CDL Junto com a cidade Junto com o estado E que venham mais dez E que venham mais dez E que venham mais dez E que se possa perpetuar Esse projeto Tão importante Para governos Para cidadãos Para empresários Para todos nós Muito obrigado Passamos agora Ao momento das homenagens Convidamos o vereador Vinícius Simões A tomar o local Aqui à frente Da nossa mesa de honra Convidamos para entregar Junto com ele O atual presidente Da CDL Jovem É Me perdoa Perdi a ordem aqui O Adriano Onessorje Agora acertei Aproveitando que o Adriano Adriano Gomes Onessorje Já está se encaminhando Aqui para baixo Junto com o vereador Vinícius Simões Vamos fazer a entrega Do seu certificado De honra ao mérito Em sua homenagem Adriano Que é nascido em Vitória Em março de setenta e oito E é diretor Da Promo Alge Brinks Corporativos Ele entrou na CDL Jovem em dois mil e cinco E com o passar dos anos Foi se desenvolvendo Cada vez mais Em dois mil e oito Foi convidado Para ser diretor De relacionamento E coordenou Algumas ações Como o DLI Dia da Liberdade de Impostos E o Pedalar para Respirar Atualmente o presidente CDL de Alonso Vitória Casado com Aline Mariane Gonzales Onessorje E pai da Lívia Gonzales Onessorje Nossos parabéns ao Adriano Convidamos agora Bruno Mazzei Ferreira Correia Bruno nasceu em Vitória Em junho de oitenta e sete É sócio diretor Da Ranking Rente A Car E Zero Kilómetros Motors Entrou na CDL em dois mil e seis CDL Jovem em dois mil e seis A convite do amigo André Luiz Mais conhecido como Baiano No mandato de Leonardo Crolling Foi diretor financeiro adjunto No mandato de Renzo Nagem Tornou-se primeiro secretário No atual mandato Ele é o vice-presidente da entidade Convidamos o senhor Carlos Fornazier Nascido em Cachoeira De Itapemirim Em junho de mil e novecentos Sessenta É proprietário da CCF Material de Construção É o atual presidente da CDL Vitória Entidade que busca sempre apoiar As iniciativas da CDL Jovem Promovendo o desenvolvimento De líderes e gestores Nossos parabéns Ao Carlos Fornazier Convidamos agora Diego Pacini de Souza Nascido em Vitória Em junho de oitenta e seis É na lista de desenvolvimento Socio-institucional da Samarco Entrou em dois mil e oito Na CDL Jovem Onde já foi diretor de qualidade E diretor adjunto de planejamento Atuou na implementação Do panorama econômico Apresentando indicadores E fomentando discussões Sobre desenvolvimento varejista É casado com Cris Leidiane de Lima E pai de Heitor Mengal Pacini Nossos parabéns então Ao Diego Pacini de Souza Nosso próximo homenageado É Eduardo Yuki Eduardo Yuki Nascido em Curitiba No Paraná Em janeiro de setenta e cinco É sócio da mineração Caieiras Participou da CDL Jovem A convite de Leonardo Crowley Foi diretor financeiro E coordenador do projeto Plantando Equilíbrio Atualmente faz parte do Conselho Fiscal da CDL Vitória É casado com Cristiane Yuki E pai de Felipe e Matheus Nosso próximo convidado É Erlon Coutinho Pereira Erlon nasceu em João Neiva Em outubro de oitenta e um É sócio fundador da Rep e Representações Comerciais Participou da fundação da CDL Jovem Vitória Foi duas vezes diretor de qualidade E diretor adjunto de planejamento É noivo de Patrícia Macedo Tótola Nosso muito obrigado ao Erlon Coutinho Pereira Convidamos agora Stanislau Venturim Nascido em Venda Nova de Imigrante Em julho de mil novecentos e quarenta e oito É presidente do Conselho da Politintas Teve uma interação com a CDL Jovem Durante seu mandato à frente da CDL Vitória Quando trabalhou com o então presidente Na época Leonardo Crolin Aqui em quagésima convenção nacional do comércio logista Foi quando se deu essa parceria com a CDL Jovem E é casado com Iraceli Alino Venturim Pai de Vinícius, Cristina e Cristóvão Alino Venturim Nosso muito obrigado Nosso próximo homenageado Elber Demo Coelho Nascido em Vitória Em maio de setenta e oito É a suíço da Maeli Mídia Exterior Entrou na CDL Jovem no ano de dois mil e nove E a dois mandatos ocupa cargo de diretor É pai da Isis Maeli Mireli Demo Nosso muito obrigado ao Elber Convidamos agora o senhor Elcio Rezende Dias Nascido no município de Dois do Rio Preto Em novembro de mil novecentos e trinta e um É sócio proprietário do Roços Hotel É pai de Mauro e Elane Bastos Rezende De Rafaela e Daniela Ferreira Dias de Rezende Senhor Elcio Rezende Dias recebe agora O senhor diploma de honra ao mérito Nosso muito obrigado ao senhor Elcio Rezende Dias Convidamos agora Catiúcia Gomes Comarela Lordelo Em seu lugar Gabriel Lordelo fazendo recebida em homenagem É esposa da Catiúcia Ela nasceu em Vitória em setenta e nove É diretora da Conecta Comunicação Integrada Fez parte da CDL a convite de Vinícius Venturim E atualmente é casado com Gabriel Lordelo Que recebeu homenagem em seu nome Dando continuidade Convidamos agora Kelly de Souza Magalhães Nascido em Vitória em oitenta e um É diretora administrativa da Corela Silk Saigne E da Personal Print Foi uma das fundadoras da CDL Jovem Vitória E sempre participou ativamente das reuniões e dos eventos da entidade Faz parte do momento que contribuiu para o crescimento da CDL Jovem no Estado Atuando na divulgação e implantação na instituição no interior É casado com Eduardo Magalhães Pereira E mãe de Eduardo Magalhães Pereira Filho E de Laila Magalhães Nosso muito obrigado a Kelly Convidamos agora Leonardo Caetano Crolin Nascido em Vitória Em novembro de setenta e cinco É o atual secretário de Turismo, Trabalho e Renda da Capital Participou do grupo que fundou a CDL Jovem E atuou como diretor de tecnologia Vice-presidente Diretor de expansão da entidade Em dois mil e oito foi eleito presidente E dois anos depois Assumiu o cargo de coordenador estadual da instituição Sendo representante do Espírito Santo Na coordenação nacional de 2010 Participou da diretoria executiva da CDL Vitória Onde atuou como diretor de relações públicas E é casado com Eliane Perim Nosso próximo homenageado Luiz Felipe de Almeida Coelho Nascido em Vitória Em janeiro de oitenta e sete É advogado Na Farias Coelho Advogados Conheceu a entidade em dois mil e nove A convite do amigo Bruno Mazei Acabou se tornando membro em dois mil e dez E de lá pra cá participou ativamente De diversas atividades e eventos Ministrou um mini fórum E coordenou alguns eventos Como as duas últimas edições Do dia de liberdade de impostos E atualmente é diretor jurídico da entidade Nosso muito obrigado Ao Luiz Felipe de Almeida Coelho Convidamos agora Marcelo Salles Barbosa Nascido em Vitória Em janeiro de mil novecentos e sessenta e três É sócio-gerente das lojas Richards e Vitor Hugo Presidiu a CDL Vitória E deu continuidade ao projeto da CDL Jovem Oferecendo a entidade maior autonomia E melhor estrutura Casado com Janaína Barreto Pignaton É pai de Mariana Pignaton Barbosa E de Gabriel Pignaton Barbosa Nossos cumprimentos A Marcelo Salles Barbosa Convidamos agora Márcio Menegheli Em memória Me perdoa Em nome Então a gente quer homenagear A família do senhor Márcio Menegheli Convidamos então o senhor Paulo Menegheli Para fazer o recebimento dessa Dessa homenagem Márcio Menegheli Foi um dos fundadores da CDL Jovem Vitória E deixou sua passagem marcada na entidade Hoje o troféu Prêmio Jovem Líder Leva seu nome Como forma que os membros da entidade Estiveram para homenagear o grande amigo Márcio Menegheli Aplausos 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 Dando continuidade à entrega das honrarias Convidamos agora Naone Manuel Garcia Nasceu em Belém do Pará Em maio de 86 É sócio consultor da empresa Dandelion Consultoria Entrou na CDL Jovem em 2007 Para apresentar uma proposta Da CJA Consultores Junos Associados Em relação ao cliente oculto Mas o que começou com uma relação De cliente prestador com serviço Tornou-se uma grande parceria Mesmo depois de deixar de ser o responsável Pelo cliente oculto Naone continuou a participar das reuniões Já foi diretor de qualidade e planejamento E hoje coordenador estadual da CDL Jovem Convidamos Paulo Fernando Azevedo Gotardi Nascido em 1980 em Vitória É sócio da Enseada Automotores Agradecimento ao Paulo Fernando Azevedo Gotardi Convidamos agora Pedro Henrique Manato Coutinho Nascido em Vila Velha em janeiro de 81 É diretor executivo da Projeta Sistemas Conheceu em entidade em 2006 Em 2012 foi eleito jovem líder do ano Foi diretor de ação social E diretor de planejamento da CDL Jovem É casado com Carolina Costa Guiar Manato Pai de João Pedro Guiar Manato Convidamos agora Renzo Nagin Nogueira Nascido em Vitória em agosto de 76 É sócio da Aquavix Engenharia Ambiental E subsecretário de apoio empreendedor Da Prefeitura Municipal de Vitória Conheceu a entidade em 2007 A convite do amigo Vinícius Venturim Desde então foi coordenador do Plantando Equilíbrio Diretor de planejamento Coordenador Estadual da CDL Jovem E vice-presidente e presidente Entre os anos de 2010 e 2012 É casado com Melissa Biasucci Nogueira Nosso muito obrigado ao Renzo Nagin Nogueira Convidamos para receber a homenagem Vinícius Lino Venturim Nascido em Vitória Em novembro de 1977 É diretor executivo da Poli Tintas E foi co-fundador E primeiro presidente da CDL Jovem Vitória Tendo comandado a entidade por dois mandatos É casado com Joana Gotar de Capuzzo Venturim Pai de Luca Capuzzo Venturim Agora vamos, por gentileza, retornar à mesa E convidar para fazer uso da palavra Em nome também dos homenageados O senhor Paulo Menegueri Pai do senhor Márcio Menegueri Boa noite a todos Boa noite à mesa Vinícius veio aqui E falou que tinha três palavras Eu no caminho Pensei que tinha duas Você já é mais sabido Pensou em 2024 Duas palavras Agradecer Agradecer E parabenizar Agradecer Toda essa turma da antiga Standir Lau Marcelo Elso Que seguraram E que organizaram Carlos agora Que organizaram E que deram todas as Deram as asas para esses jovens É a importância Desses jovens E Parabenizar Essa entidade Que a gente Está dentro Eu quando Quando Falei ontem com o Adriano Quando a gente Quando eu vou para o CDL Eu vou para Ficar perto dos amigos Dos amigos de meu filho Então eu vou para lá Para isso Para rever os amigos E para sentir Que eu sei que Márcio Era o lugar Que ele mais gostava De vir Era mais Ele me fez Ser sócio Da Proprietário Da CDL Ele Levou para Para Panespan Minha empresa Muita coisa Que até hoje Eu fico pensando Lá programando E vendo as coisas Os projetos Para Para 2008 Para 2009 Para 2010 E eu ainda fico lá E tento colocar em prática Alguma coisa Quando consigo Fico feliz De ver A empresa crescendo E com coisas Que ele Principalmente Na relação Com Com os Funcionários Que ele tinha Um carinho Todo especial Cada coisa Que a gente faz De benefício Para os funcionários É um plano de saúde É um É uma cesta básica É um churrasquinho No sábado Com a cervejinha Então a gente está sempre Revigorando Márcio Na empresa Eu tenho então Que agradecer A vocês A oportunidade De ter trazido Minhas netas A Betânia Que está aqui também A esposa de Márcio A mãe de Márcio Márcio A Márcia Minha esposa Toda a família Minha filha O filho está de plantão Se for hormônio médico Está de plantão Mas está doido Para vir aqui também Então é isso Agradecer E dizer que eu acredito Também Em vocês E vou precisar De ajuda De vocês Lá na Federação Das indústrias Um grande abraço No coração De cada um De vocês Nosso muito obrigado Ao senhor Paulo A sua família Antes de passar a palavra Para o senhor Vinícius Simões Para encerrar A nossa sessão A gente gostaria Ainda em tempo De registrar A presença Dos meninos Da empresa Júnior De consultoria Administração Da UFIS Que se fazem Presentes A Juliette O Romulo Daniel E o André Muito obrigado Pela presença E agora Passamos a palavra Ao vereador Vinícius Simões Para o encerramento Da nossa sessão solene Bom Primeiramente Agradecer A presença Dos senhores Das senhoras Aqui Contem com esta Câmara de Vereadores Contem com esses Vereadores Que aqui estão É uma casa do povo É uma casa de leis Para mim Foi uma grande honra Uma grande honra Poder De fato Era o vereador Fabrício Gandini Que havia Seria o proponente Desta Desta Sessão Como sou colega dele Inclusive de partido Inclusive Por interferência Do Léo É Assumir Essa honra Esse prazer De poder Ter esses momentos Juntos Com A CDL E CDL Jovem Parabéns A todos vocês Desejo Muita saúde As famílias Muito sucesso Na instituição Na entidade E que muitos E muitos Dez anos Possam vir E que a Câmara de Vitória E que a cidade de Vitória Sempre reconheça O sonho Sonhado lá atrás E que agora É realidade E que se perpetuará Boa noite a todos Um abraço Já encerrada a sessão A gente acabou o protocolo Convidar os homenageados A vir até aqui na frente Fazer uma fotografia Para a gente poder registrar Esse momento A possibilidade Pode ser com certificado Tinha mais